Fala aí turma, sejam todos bem-vindos, Bruno Cunha começando mais um vídeo aqui para o canal, né? Mais uma vez com os amigos da Auto Comendador, sexta-feira, toda sexta-feira, eu dou uma passadinha aqui, né? E tem um carro aqui, ó, que é o seguinte, BMW 320 Sport, tá bom? 2017. E esse carro aqui, ó, é um carro interessante para você que quer entrar no mundo dos premiums, né? Dos sedans premiums, tá bom? Porque esse carro aqui é de entrada, para você conhecer, saber como é que é um BMW, né? Como é que é andar uma BMW, né? Para você ter um feeling sobre esses carros, tá bom? Então aqui é um carrinho de entrada, porém, é um carrinho, ele é completo, tá bom? Por isso aqui, ó, farol de LED aqui, ó, BMW LED, né? Aqui embaixo, também, ó, né? É um farolzinho de milha aí, maneiro, ok? Aqui, ó, não tem muito segredo não, tá? Vamos ver os pneus aqui, ó, se eu não me engano é um 17, ó lá, 225, 50, 17, tá bom? Não tem KTM, não tem nada, tá bom? É simplesinho, simplesinho mesmo, tá? Pessoal, ó, Active Flex, tá bom? Ó, 320, né? E a gente vai conhecer aí, ó, vocês podem até ver, tá? Que é, ó, não tem câmera de ré, tá? É bem, vai ser bem básico aqui para o produto BMW Premium, tá bom? Então, vamos entrar aqui, ó, lembrando que esse motor aqui é como aquele famoso já, né? Motorzinho 2.0, Twin Power, né? By BMW, vamos acender as luzes aqui, beleza. Então tá aqui, ó, né? Vocês podem ver também que, ó, o painel é simples, né? E tal. Aqui, por exemplo, ó, né? Se a gente ver a simplicidade, né? Nós temos aqui o freio de mão que não é eletrônico, né? É na mão, tá bom? Não temos nada muito premium, não, mas não deixa de ser bonito, tá? Tem luz de cortesia aqui, ó. Os bancos, sim, são elétricos, tá bom? Aqui, ó, tem cortesia no pé também, né? O interior é todo pretinho, tá bom? Os bancos são bem gostosos, tá? Eu vou adiantar para vocês. O banco é bem gostoso. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ligar aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? É o painelzinho antigo aí, daquela cor de 1990, da BMW, né? E o negocinho aqui, ó, tem um detalhezinho interessantinho. Que é essa luzinha aqui em volta, ó. Tá vendo? Olha que legal. Esse carro, ele vai ser, ó... Aí, ó. Chave por presença, né? Botão tá bem aqui, né? Mas eu vou falar para vocês aqui o que que faz cada botão. Para vocês conhecerem esse carro, ok? Vamos lá. Aqui na porta, ó, tá? É um plástico mais ou menos, tá bom? Vou falar para vocês, ok? Tem um acabamento aqui, ó. É um plástico que vai imitar um metal, tá? Aqui, ó, super simples. Abertura do vidro, travamento lá, ó. Dos vidros traseiros, tá? Com aqui, ó, os botões aqui de acionamento dos... Quatro vidros, tá bom? Espaço aqui bem grande. Tudo aqui é plasticão, né? Porém, aqui dentro só é forrado aqui, ó. Esse lado de cá, ó. O lado de fora, na parte interna desse carro. E... Ali embaixo aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Alavanca para abrir o capô, tá bom? Para a gente abrir esse propulsor. Então tá aí, ó. Né? Os bancos têm memorização também, tá bom? Então, gente, você pode memorizar do jeito que você quer. E eu já falo que eu tô bem confortável nesses bancos aqui. Beleza? Ó. Ligamos a parte elétrica, né? Só para acender as luzes aqui e deixar tudo bonitinho. Ok? Então, os botões aqui, ó. Né? Esse botão aqui, ó. Da 320 Sport. Você vai... E olha o tanque como é que tá, hein? Você vai aqui, ó. Vem aqui, ó. Computadorzinho de bordo bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você vai mudando, né? Você vai alterando as informações. Tá? Aqui não tem segredo? Seta, tal. Né? Farol alto. Ok? E uma coisa que tem muito carro moderno e muita gente não sabe. Esse é esse toque aqui, ó. De ultrapassagem, ó. Tá vendo? Você aperta ele. Só dá um toque assim, ó. Tá? Você não aciona direto. Ele dá aí três ou quatro piscadas, né? Pra você, de repente, tá numa estrada. Só você anunciar que você vai fazer uma ultrapassagem, né? Eu não sei se chama... Eu não sei se é luz de ultrapassagem. Como é que chama isso daqui, não. Tá? Mas é isso aí. Pedal shift tá aqui. Eu não sei se esse carro, essa versão, tem algum opcional dentro disso que a gente tá vendo aqui. Tá bom? Aqui a gente vai mexer, ó. No controlador de cruzeiro, né? O piloto automático do carro vai ser bem aqui, né? Aqui a gente vai controlar toda a mídia, né? E aqui, ó. A gente pode acompanhar também, ó. Mexendo aqui, ó. Fazendo esse movimento, né? Deixa eu diminuir o volume. Tá desligado. Aqui, ó. Tá vendo o que tá mudando lá, ó? A rádio. Tá vendo? Então você pode selecionar e ir apertando aqui, ó. Porque isso aqui também é um botão de ok. Beleza? Você vai apertando mode, né? E ele vai mudando lá, ó. Também. Falando, ó. FM, né? Bluetooth, dispositivo, CD, pendrive. Enfim, ele vai mostrando ali. Ok? Por esse botão aqui. Então aqui, ó. Chamadas, né? De comando de voz pra você fazer comandos, né? Telefone, central, né? Se tiver disponível essa opção. Ó, tá? E aqui o volume, como eu falei. Ok? E aqui faz... Atende ligação. Bom, aqui na parte de cá é toda a parte dos limpadores. Beleza? Então, limpadores vai ser tudo por aqui, ó. Tá? Aqui não tem segredo. É... Regulagem, manual aqui, ó. Uma alavanca, né? Malavanca aqui, ó. Altura e profundidade, tá bom? Você vai fazer essa regulagem. Aqui em cima, a gente vai ter, né? Aqui, ó. Os botões de cortesia, né? Das luzes de cortesia. Vou apertar o do meio, ó. Vou deixar ligado aqui pra iluminar o painel um pouquinho. Tá? Luz de SOS pra você chamar aí a central da BMW numa situação que você precisar de ajuda. Ok? Aqui em cima, eu te tenho, ó. Luzinho aqui de cortesia. Tá? Bom, é o que eu falei. Se você quer começar a entrar no segmento de uns carros premiums, né? Aqui também é uma escolha, ok? Desses sedãs. Beleza? Ele vai ser mais completo que muito carro, mas de segmento aí que não é premium, ok? Mas, pra um nível do BMW, isso aqui ainda não é nada. Um nível, assim, de carros sedãs de alto luxo, né? É assim vai. Diversões mais completas, ok? Bom, já que a gente vem pra multimídia, né? Aqui a gente tem a parte de som, né, ó. Aqui a gente vai controlar também. Tem CD aqui, ó. Dá pra pôr CD. A gente pode mudar tudo por aqui, ó. Rádio, né? Memorização de rádios. Passar, por exemplo, a rádio. Passar a música, o CD. Enfim, vai ser por aqui, né? Aqui é o botão de editar CD. Não tem nenhum CD aqui dentro. E aqui, nós temos, sabe o quê? Nós temos, é... Ar-condicionado Dual Zone. Deixa eu ligar aqui, ó. Ó. Ar-condicionado Dual Zone, tá? Então, aqui tá ligado o ar-condicionado. Eu desliguei. O que cada botão vai fazer? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui são os botões de... Pra gente desembassar os vidros dianteiros e traseiros, tá? Esse daqui, ó. O botão do centro aqui, ó. É pra você ligar o modo automático do ar-condicionado, tá bom? Então, ele vai deixar aí... É... Modo automático. Aqui, ó. É pra onde você quer que saia o... O direcionamento de vento, tá? Do lado do motorista, tá bom? Aqui a gente vai... Desligar, ó. Né, ó. Diminuir e desligar toda a parte aqui de... De ventilação, ok? Opa, desliguei. E aqui a gente vai também direcionar, né? Vai copiar as informações desse lado aqui. Isso aqui pro motorista de lá. Esse botão aqui, ó. É o modo aí de recirculação do ar do carro, tá bom? Então, a gente vai... Aqui, ó. Modo automático. Modo manual, né? Pelo ledzinho aqui. Função ar-condicionado máximo é aqui, ó. Né? Então, ó. Ele já entra top das galáxias. Como é que faz isso aqui? Desliga. E off. Aqui, ó. Sempre, quando você vê o azulzinho vermelhinho, né? É pra você escolher e definir temperatura. Beleza? Então, tá aí também, né? Pra ligar o ar-condicionado que eu já falei, é esse botão. Ok? Sem segredo nenhum aqui. Aqui embaixo, né? A gente tem aqui, ó. Um porta... Um porta-objeto. E aqui a gente vai ter... Aqui, ó. Dois porta-copos. Aqui no meio tem uma entrada 12 volts, né? A chave do carro tá aqui. Deixa eu deixar aqui em cima. Né? Porque aqui pra baixo, a gente veio aqui, ó. É... Se a gente segurar esse botão aqui, né? O que vai acontecer é, ó lá, ó. Controle dinâmico de tração ativado. Tá bom? Então, controle de tração desligado. Tá bom? Esse botão aqui. Apertou de novo, desligou. E ele aparece também lá na tela. Aqui a gente vai definir o modo de condução, tá? Da BM aqui, ó. Então, ó. Um pra cima, ó. Vai vendo aqui, ó. Preste atenção. Ó. Modo Sport, a gente tem. Modo Comfort, Eco Pro, tá? E o Sport mais, ó. Sport Plus, tá bom? Com o controle de tração desligado. Mas eu vou deixar aqui no modo Eco Pro, tá bom? O modo mais tranquilo. Beleza? Algumas unidades mais top, você vai mexendo aqui. O painel muda, muda a cor. Muda um monte de coisa, tá bom? Aqui sem segredo nenhum, né? A alavanca, né? Do tipo... Joystick, né? P aqui, ó. Pra estacionar, né? R, N, D. E o modo manual aqui, que a gente joga aqui pra esquerda aqui. E já era. Beleza, turma? Aqui esse acabamento aqui é bonito, né? Imita aqui um aço escovado, né? Isso aqui, ó. Né? Estranho pra um carro desse. Mas tudo bem. É um carro de entrada. Tá? E aqui a gente vai mexer lá tudo no som, tá bom? Então a gente mexe aqui, ó. Aqui, ó. Por esse joystick aqui, ó. Né? Que ele tem as funções aqui também. Além de você botar aqui, ó. Pros lados, né? Pra mexer lá. Aqui, dessa forma, você pode botar pros lados aqui, ó. Tá bom? Esquerda. Essa setinha aqui, ó. Esquerda e direita, tá? Quando você tiver essa opção, né? Então a gente vai mexendo. Por exemplo, né? Áudio. A gente aperta aqui, ó. Vai abrir áudio. Vai abrir o rádio. Menu, ó. Vai abrir o menu principal da tela aqui. Ok? Telefone. Se tiver telefone no Bluetooth, vai conectar aqui também. Né? E aqui a gente vai voltar quando a gente tiver no menu lá. E esse daqui vai abrir as opções, ó. Tá vendo? Desligar a ecrã de conforto. Alterar perfil, né? E por aí vai. Eu vou botar no menu, ó. Então, ó. Multimídia. A gente aperta no meio. Aí entra no multimídia. Tá vendo? CD, dispositivo externo, né? Vamos voltar. Ó. Rádio, telefone, contatos, ó. O Connect Drive, né? Tá disponível, né? Então tá aí também. Ok? Informação sobre o veículo. Tá bom? Pesquisa a imagem, computador de bordo. Estado do veículo, né? Vamos botar aqui pra ver. Então tá aí, ó. Nível de óleo do motor tá ok. Necessidade de serviço. Tá vendo? É reset, reinicializar, né? Tem bastante coisa aqui que você pode tá vendo. E mostradores de esportivos, ó. Ele vai mostrar cavalo e o quilograma força metro, tá? De torque. Beleza? Então volta aqui. É mais ou menos isso, tá? Paria no seu telefone. Vai ficar tudo top. Aqui, ó. A gente vai ter... Né? Vamos ver se aqui abre. Como é que funciona aqui, ó. Né? Então tem aqui mais um porta-objeto com auxiliar e USB, né? Tá aí. Tranquilinho, né? Aqui a gente vai ter, ó. Porta... Porta-luva com... Olha, bem gostoso, né? Iluminado. Tá? E... É legal isso daqui, ó. Eu gostei dessa... Dessa aba aqui, ó. Tá bem gostoso. É bem confortável. Esse carango aqui. Toma. E atrás aqui, eu acho que é melhor que ir na frente, hein? Ó. Pode ver que aqui é simples. É só saída de ar-condicionado. Não tem USB aqui. Não tem nada. Não tem luz no pé, né? De cortesia. Mas, ó. A luz da porta lá. Copinha um pouco pra dentro do carro. Né? Apoio de braço aqui, ó. 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 Com porta-copo aqui, né? Dois aqui, ó. Precisa tomar um negocinho. Fechou. Viajou, né? Altura aqui, ó. Quase 1,68m. Aí, ó. Tô aqui. É um plástico aqui também, né? Um acabamento. Não tem porta-revista. Mas é isso daí. Ó. Grandão. E tá regulado pra mim, hein? Ó. Tem quase um palmo aqui. Chique 10, hein? É bag aqui pra todos os lados, né? Legal, legal. Porta-mala aqui, ó. Back to the Flex. 320 e Sport. Grande? Grande. Grandão. Porta-mala, né? Tem um porta, um objeto aqui. Vamos ver, ó. Tem uma luzinha, ó. Tá vendo como é simples, ó? No metal aí, ó. Não tem nem forro, nem forrinho. Então, ó. Ah, é um flat. Tem mais um esqueminha aqui, ó. Né? Porta-mala. Porta-mala. O que que é aqui, ó? Aqui é a porta alguma coisa também, né? Mas então quer dizer que o pneu é o round flat desse carro. Tá bom? Se não tem nada ali, é o round flat. Então fecha aqui. Turma, aqui sobre o capô, ó. É um 2.0 turbo. Se eu não me engano, esse carro aqui, a 320, a 320 foi o primeiro carro flex do mundo turbo, tá? Turbo. Se eu não me engano, tá bom? Deixa no comentário aí se eu estiver enganado. Mas eu acho que é isso. A 320 foi o primeiro carro flex turbo do mundo, tá bom? Esse daqui é um 2.0 turbo, tá bom? É 184 cavalos. E aqui a gente tem um carro com uma receita mais conservadora, tá bom? Quando você dirigir uma 320 dessa aqui de flex de entrada, né? Essa Sport, igual essa daqui. Tudo que você faz no carro, né? Através do câmbio lá. O câmbio de oito marchas, né? ZF, né? Ele vai te levar a uma condução mais econômica, tá bom? Mas eu indico vocês a andarem com esse tipo de carro aqui, ó. Sempre na gasolina, tá bom? Se vocês puderem, enfia a gasolina aqui, ok? Porque você vai conseguir na gasolina, no modo bem conservador, bem tranquilo, no modo eco lá, tá? Você vai conseguir aí a casa, tá? De uns 12 na estrada, tá bom? Você pode conseguir aí até uns 9, tá bom? Uns 8 na cidade com carro desse. Mas de modo econômico, com a gasolina, tá bom? Porque se você botar álcool, isso aqui vai chupar combustível, beleza? Então é isso daí. Uma boa opção também é o Audi A4, tá bom? Tem a Audi A4, tá? Que tem o motorzinho também 2.0 TFSI. Que é o carro mais econômico da categoria, tá bom? Então vale a pena conhecer também. E é um concorrente aqui, ó. Que é de peso pra BMW aqui. Beleza? Então eu vim conhecer, né? Vale a pena você dar uma volta, você conhecer. Você que gosta de um carro desse, né? E tá aí, ó. Bom, o videozinho bem rápido, só pra conhecer, filmar e mostrar pra vocês, né? Temos aí então um carro bem conservador, né? Como eu já disse. E a posição de dirigir, quando você senta aqui, você vê que você tá bem mais baixinho, tá? Você tá bem mais baixo. É bem legal a posição quando você senta ali, essa BMW. Demorou? Então é isso daí, Tomar. Eu vou ficando por aqui. Ó, tem linha Shark, né? Então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo, nos dados aqui desse vídeo, na descrição, eu vou deixar pra vocês aqui, os links aqui dos amigos da Auto Comendador. Tá bom? Tá procurando esse tipo de carro? Carros aí, ó. Premiums, né? Aqui vai ter bastante opção pra você, né? Ou você tá procurando algum carro específico, a turminha também pode encontrar até um carrinho pra você maneiro, beleza? Então curte, compartilha, se inscreva. Mais um videozinho, ó, carimbado, tá? Pra vocês aí. E não precisa falar que o carro desse é altamente completo, né? Tem tudo, né? Tudo pra você ter uma direção boa. E-bag, EBS, controle de estabilidade, tração e tal. E lembrando que esse carro é tração traseira também, beleza? Então é isso daí. Um abraço. Eu sou o Bruno Cunha, curte, compartilha, se inscreva. Até o próximo video aí. Valeu!